Agora às 7 horas e 25 minutos, os frentistas agiram rápido e evitaram uma tragédia em um posto de combustíveis. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento que o fogo começa aqui debaixo do veículo e aí se espalha para a traseira. O motorista que estava na Kombi percebe, vai dar a ré para afastar o veículo das bombas. Nesse momento, os frentistas iniciaram o combate às chamas. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado.